Tu que estás assistindo, o Senhor te diz Alain, tchau, riobre, canto, remanaui, teoria, remorria, séria Que fazes aí? Que fazes aí? Eu não te chamei pra isso Alguém ouvirá tua voz novamente Eu vou quebrar o silêncio da tua boca Eu vou quebrar o silêncio Eu vou interromper o silêncio dos teus lábios Tu dissesse assim, não falo mais, não prego mais Não vou fazer mais a vontade de Deus Mas eu, Senhor, te achei Eu, Senhor, te encontrei Eu fui ao teu encontro E eu te digo, levanta-te Não é o fim O justo cairá sete vezes Mas todas sete Deus o levantará Ainda que caia Não ficará prostrado Recebe, 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 receba